Veja bem, e seja bem visto. Veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma. Cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz. Avenida Cis Brasil 382. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O Supremo Tribunal Federal decide que parlamentar não pode ser afastado sem aval do Congresso. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu que deputados e senadores não podem ser afastados do mandato por meio de medidas cautelares da Corte sem aval do Congresso. A conclusão foi definida com voto decisivo da presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. O julgamento foi finalizado em 6 votos a 5. Veja mais em agenciabrasil.com. A reunião ocorrida na terça-feira entre o governo do estado e o Ceperso Indicato terminou mais uma vez sem definição. Apesar de a Polícia Civil já ter anunciado que encerrará a paralisação no dia 17 de outubro, quando a folha de pagamento deve ser quitada, os professores e funcionários de escolas estaduais gaúchas não pretendem acabar com a greve. Veja mais em acusticafm.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.